Não está ocorrendo nenhum incêndio, né? Mas é apenas um teste. Caso... É um dispositivo, né, pá? É só que embaixo que você tem, mano? É, não, não, não é. É um dispositivo de segurança. É uma fumaça irritante, né, e além de irritante, ela é pior do que uma bomba de gás, né, de fumaça. Porque não consegue enxergar nada no meio dela. Ô, explica pra mim. É, aí sai esse fumaça no caso da tentativa de estourar o... O carro de letrônia. É? Mas pra estar instalando esse programa aí, essa proteção... Porque, velho, tem visto que vai acontecer alguma coisa. Segurança. Só segurança, né? É. É, o carro daquela empresa ali, ó. Aquela empresa ali. Eu fiz três cedinho o cartão. Aí tu quer trabalhar aí, eu falei, ó... É o fumaça fixiante, né? O fumaça fixiante irrita a garganta, irrita os olhos e cega, né? Então... É, se não tivesse o treinamento que a gente tem... Porque eu tenho o treinamento da... Eu tenho o treinamento da casa de fumaça, né? Então, a gente consegue sobreviver, entrar no meio disso daí. Mas tá difícil pro ladrão agora, hein? Então, senhores ladrão, não vem explodir os caixas eletrônicos em Alfenos. Aqui tá contando com o direito dele. Aqui tá contando com o direito dele.